Obrigada, Carolina. Muito obrigada a todos. Damos início, então, a este painel, que, como indica o título, tem como objetivo que a comunidade do LACNIC possa conhecer os premiados do programa FRIDA neste ano. Em primeiro lugar, então, para aqueles que não conhecem o programa, FRIDA é um fundo do LACNIC que procura apoiar iniciativas e contribui para o fortalecimento da internet na região. Especificamente, este ano de 2020 foi um ano especial para a FRIDA porque foi quando estabelecemos novos três linhas de financiamento ou de foco que se alinham melhor, sintonizam melhor com a visão que nós temos da internet como comunidade, como organização. Estas linhas procuram, basicamente, promover qualidades ou aspectos da internet que também são cruciais para a nossa região. Concretamente, os três novos em foco são promover a estabilidade na internet, aumentar a natureza e cuidar da natureza aberta e livre da internet, com tudo o que implica em termos de fomentar a diversidade e os direitos digitais e promover a conectividade ou o acesso à internet. Para cada um desses eixos, o júri do programa FRIDA escolheu uma iniciativa destacada pelo seu impacto, seu enfoque, seu alcance, que são as iniciativas que vamos apresentar neste painel. Então, hoje estão aqui conosco, Luiz Arancíbia, representando o LAC-TLD, que foi o ganhador do prêmio FRIDA de estabilidade pelo projeto Nuvem Cast. Depois temos a E.B. Alcalá, da Organização Americana Lutadoras, Luchadoras, junto com a colega da Assembleia Digital de desenvolver a iniciativa La Clica, que ganhou o prêmio na categoria Internet Aberta e Livre. E, para fechar, temos Felipe Remes, da Organização Como Rede do Brasil, que ganhou o prêmio FRIDA na categoria de acesso à internet. Então, sem mais, passamos ao seguinte, a conversa que vamos ter agora com os ganhadores. Comecemos com Luiz, que é um colega muito conhecido aqui da comunidade, para conversar sobre o projeto do LAC-TLD. Luiz, você pode ligar o seu microfone, a sua câmera, e os outros premiados também que liguem a câmera e que possamos, então, a luz pública possa ver todo o grupo que está sendo homenageado. Olá, Luiz. Sim, olá, Carolina. Tudo bem? Saudações a todos e a todas. Bom, continuamos com você, Luiz, então. Conta para a gente o que é a nuvem N-Casso de LAC-TLD e o que inspirou vocês como organização para embarcar num projeto de colaboração desta natureza. Em primeiro lugar, quero agradecer o nome e nome da diretoria que eu dirijo, presido, em nome de toda a associação do C-TLD da América Latina e do Caribe. Estamos muito satisfeitos e orgulhosos de ter recebido esse prêmio, cuja ideia iniciou no ano 2016, numa reunião de diretoria em Bogotá, se eu não me engano, e foi formalizada na reunião do LAC-TLD em Guadalajara nesse ano. Francamente, o que nos motivou? Primeiro, nos levou a idealizar este processo, o que nos levou a isso, né? A ideia de introduzir a organização LAC-TLD, introduzir uma dinâmica diferente no funcionamento do LAC-TLD. Apareceram várias iniciativas, mas, basicamente, queríamos uma mudança de paradigma entre a relação dos associados e a própria organização. A organização, através dos seus associados, começa, então, a colaborar, a prestar serviço e apoiar-se em todos os seus requisitos, em todas as suas exigências, no seu fortalecimento dessa estrutura e na qualidade dos seus serviços. A ideia, então, nasceu, foi se consolidando com a contribuição dos líderes técnicos. Neste caso, eu cito Hugo Salgado, do Chile, Federico Neves, do Brasil, Carlos Martínez, do LAC-NIC, que foram os líderes que empurraram esse projeto. Hoje em dia, temos nove nós, esse projeto tem nove nós, começamos com três, e uma carteira de clientes importante, com muitos serviços, que é fundamental na qualidade, no tipo de serviços, é que os CC-TLDs, e aqui está a mágica, a grande magia do projeto, os CC-TLDs de maior força tecnológica facilitam recursos, fornecem recursos aqueles que têm exigências e capacidades menores. Então, eles se integram com um custo muito baixo ou zero custo, custo zero, para trocar serviços de modo que sejam promovidos propósitos de fortalecimento, colaboração e a construção de comunidade por meio da prestação de serviços na nuvem. Então, existe a partir daí uma quantidade de aprendizagem, um serviço super exigido pelos nós. Eu vou fechar, porque até aqui devo citar as novas partes dessa nova infraestrutura, dessa nuvem. Cabe primeiro dizer quem acredita no projeto, quem coloca à sua disposição, sua capacidade, NIC Argentina, NIC Brasil, NIC Chile, NIC Colômbia, NIC Costa Rica, NIC República Tcheca, NIC LACNIC, Clientes, Costa Rica, PUC de Santo Domingo, NIC Equador, Tenovo de Grupo Guatemala, Universidade da Guatemala, Universidade da Guiana, Redes de Desenvolvimento Sustentável da Honduras, ponto BR, ponto PI do Paraguai, Rio de Salvador, Trinidad e Tobago, Uruguai, LACNIC, na sua função também de cliente da rede. Nós estamos muito contentes, muito satisfeitos, e o que é mais significativo é que este prêmio também importa, ou seja, dá um impulso para introduzir outras variedades, variáveis de funcionamento. e temos aqui uma fila importante, grande fila de clientes que estão esperando, então estamos muito contentes e muito agradecidos por termos sido reconhecidos com esse prêmio, que também significa um presente para toda a comunidade que acreditou no projeto. Então, excelente, é um prazer ouvir você, Luiz, foi realmente um projeto que trouxe, que reuniu muitos atores, é um exemplo de colaboração em nível regional. Gostaria de fazer uma pergunta apenas para aprofundar um pouco e mostrar um nexo com as categorias temáticas do Frida. Você pode contar um pouco para a gente qual é a importância dos servidores Ncast e que melhorias concretas eles trazem para a estabilidade da internet? Claro que sim. Vou especificar em alguns pontos fundamentais, como já, como está indicado no website do projeto, os principais benefícios que a nuvem Ncast traz são melhor a administração da carga, uma redução de tempo de resposta, fortalecer a resiliência e o uso eficiente da infraestrutura para todos os participantes. Especialmente porque contribui com melhores tempos de resposta de cada um dos clientes que facilitaram ou forneceram os novos à zona, permitindo fortalecer-se de valha redundância no caso e a resiliência de cada um dos clientes e dos nós. Portanto, é uma melhora no uso e na infraestrutura de geral, que é através da magia que une toda esta comunidade, que é a colaboração e todos os recursos compartilhados. e último ponto, algo que o júri da Frida destacou muito e aproveito para comentar que este programa Frida é um programa muito competitivo, este ano nós recebemos 500 apresentações diferentes, os que nos ajudam a escolher, aqueles que recebem subvenções ou os prêmios são os júris, os membros do júri parte da comunidade, no caso de vocês, destacaram que houve países que talvez não puderam, por exemplo, implementar seus próprios servidores raiz, não teriam podido fazer isso sem a iniciativa de vocês. Então, para encerrar, Luiz, o que você pode falar sobre o impacto regional de projeto dessa visão, a partir dessa visão de colaboração para esses países que não poderiam ter feito essa implementação sem a ajuda de vocês? Basicamente, a ideia central da colaboração é compartilhar infraestrutura disponível dos aqueles que têm maior desenvolvimento, que são nós, que têm capacidades instaladas, experiência para compartilhar com aqueles que hoje são os clientes que estão em condições de custo ou infraestrutura tecnológica com algum impedimento para acessar esse tipo de serviço, seja porque não está no seu radar de possibilidades para um tema de custos. E, bom, lá eles encontram uma solidez tecnológica com experiência na prestação de serviços que facilita todo esse trabalho. E essa interação de todos é a grande vantagem, o grande ponto forte disto e tudo que nós conseguimos gerar. Então, a quantidade de clientes que estão à espera de se incorporar, se integrar a nós, a nossa rede, mostra que é um sinal de que nem tudo tem que estar sendo adquirido nos mercados, também disponibilizar através das capacidades que alguns que têm maior desenvolvimento e estão em melhores condições, têm. Muito bem, muito obrigada, Luiz. Gostaria agora de ir para o México e conversar um pouco com a Eve sobre o projeto La Crica. Eve, se você quiser, para começar, você poderia nos contar o que consiste a própria sua iniciativa. Obrigada a todos, obrigado. A Clica começou a se cozinhar no início de 2017, junto com outro grupo, que é a Sandia Digital aqui no México, e o meio do qual eu faço parte, que é Luchadoras, que é o meio independente feminista, também, e que já há alguns anos faz pesquisas sobre a internet, especialmente com vistas a construir uma internet feminista. Nós víamos que violência estrutural existe nos espaços físicos, essa violência patriarcal migrava para os espaços digitais. Então, nós vimos como que era justo criar uma campanha de comunicação que se traduzia em um webcomic, que foi formado através da participação das jovens, sobretudo dirigido ao público jovem, mulheres com identidades não binárias, e teve a participação de jovens, e começamos com reuniões, com mesas de debate, falando sobre toda a experiência de mulheres, principalmente ativistas, que tinham através de violência no meio digital. Então, surgiu a necessidade de lançar uma mensagem ao ciberespaço, também físico, através dessa campanha que se chama La Clica, com o Tugank, e foi assim como nasceu, La Clica, com três mensagens principais, que não é a sua culpa, você não está sozinha, é virtual, é real. são as principais mensagens que eu leio e que o nosso personagem principal vive com essas imagens superfortes. Temos também o repositório, que é o Galaxy Blog, onde há muitos recursos para enfrentar coletivamente as violências digitais, as quais as mulheres e outras identidades que não estão dentro da heteronorma, digamos, que sofrem, assim nasceu Clica. para nos ajudar a dimensionar isso, porque essa questão é importante para o redimensionamento da internet. Nos conte como está essa questão da violência de gênero online, que a gente vê sobre mulheres, como você disse, e também outras identidades sexuais, qual é o impacto que tem na sua participação na internet e nos seus direitos digitais, justamente graças às conversas que mantemos com as jovens ou com comunidades que fazem comunidades ativistas, feministas ou transfeministas ou outros tipos de ativismo. Percebemos que pelo fato de que as mulheres colocam a voz nesse espaço digital, eram atacadas e ainda são separadas do mundo real do mundo online, do mundo virtual. E a gente viu que não existe essa diferença, então gostamos de voltar a tomar o conceito do manifesto online, que foi publicado em 2013, ainda está disponível e não há diferença entre a violência que ocorre do lado de fora a que ocorre por trás das telas, por exercer liberdade de expressão, por ser ativista ou gerar um movimento feminista pela mídia social. Então, isso permitiu que as vozes mais marginais, o nosso trabalho, permitiu colocar a voz no centro e fazer o ativismo por meio desse espaço digital. Então, no momento que as mulheres são violentadas, a primeira coisa que fazem é sair desses espaços. Então, temos que lembrar que nem todo mundo tem acesso à internet, embora muitas pessoas com privilégios como eu podem ter acesso, tem outras mulheres ou outros setores que não têm acesso, que podemos colocar o centro, a nossa voz no centro como ativistas, que somos um meio de comunicação que pelo fato de colocar a perspectiva feminista do mundo e uma crítica ao patriarcado, somos violentantes, nos jogam, tiram nossas páginas das páginas dos sites das redes sociais ou se organizam contra quando vão fazer uma reunião e também para os jornalistas quando vão fazer uma cobertura, também recebem ataques, ataques organizados. Então, tudo isso, luchadoras, aprendeu também de outras companheiras, graças à ABC, que é uma organização para o progresso das comunicações, a Ibertec e outras organizações que estão batalhando por uma internet feminista e os direitos digitais que as mulheres e outras identidades de gênero temos, aprendemos que também é preciso denominá-lo, quando é denominado violência digital, tem que ser punido, não temos ciberpolícia ainda, mas temos que pensar que tipo de justiça ou de reparação dos danos queremos as mulheres que sofremos essa violência digital, isso ocorre através de uma tela, mas não quer dizer que não tenha um impacto nas nossas almas, nos nossos corpos e no trabalho que a gente faz e que a internet e o espaço digital é uma grande ferramenta para conseguir. Conectando um pouco com isso último que você falou, eu tenho uma última pergunta muito breve, temos muitas iniciativas que trabalham sobre violência de gênero online que convidam as mulheres a terem cuidados, a procurar se proteger, vocês têm uma mensagem diferente, não abandonem o espaço online, têm direito a usá-lo como quiser, quais são as suas reflexões a esse respeito? Isso é muito importante porque quando a gente criou, a gente estudou as possibilidades que já existiam sobre as mensagens para as jovens, especialmente sobre determinadas práticas como sexism, que era de proibição, de culpa, não faça, não use essas ferramentas e era como tirar o espaço a essas pessoas, não têm essa liberdade de expressão do seu corpo e sexual por meio dessas ferramentas e não queríamos falar isso, não é? Então, queríamos esse espaço sair para que você possa construí-lo, não apenas usá-lo, mas também criar a internet porque não nos visualizamos assim, embora as mulheres tenham estado historicamente desde o momento do nascimento da internet, quando começamos a usar essa alta tecnologia, mas a mensagem de fato foi que você não está sozinha, que o que acontece é que nos isolamos, a primeira reação quando a gente é atacada, a gente vai sair, quando eu recebi um ataque eu saí da mídia social porque eu não esperava essas fotografias, mas voltar acompanhada, não falamos de uma questão de segurança e cadeados, de colocar centenas de camadas para você fazer assim escondido, mas que procure as informações que por meio da Crica vocês podem escolher, ler as informações, escolher e exercer diferentes direitos. Nós acreditamos que há ferramentas e há práticas com as quais podemos ir aprendendo entre todas para ir ocupando esse espaço digital para fazer esse ativismo ou para exercer um direito de liberdade de expressão ou direito sexual por meio das plataformas. Então, essa é a mensagem, não é sua culpa, é real, você não está sozinha e oferecer diferentes ferramentas, diferentes vozes para que quem chegue à história de Leus possa escolher e possa tomar uma decisão. Então, essa é a abordagem da campanha na Crica, a gente vai fazer um hands-in com os jovens, estamos vendo os conteúdos, estamos atualizando todos os repositórios de conteúdos. Muito obrigada, foi muito legal ouvir seus comentários. Vamos agora ver a Felipe com a rede, Felipe vai falar português. e, bueno, bem-vindo, e, bueno, contando um pouco... Bem-vindo, Felipe, nos conte no seu caso do que se trata como rede e para aprofundarmos, quais as comunidades que vocês atendem e que solução de conectividade estão oferecendo. nessa aí, Felipe? Olá a todos, obrigado, é uma satisfação estar aqui com vocês, sou gente boa e a como rede a gente criou, eu sou criador e gestor, a gente criou a como rede para entregar internet gratuita nas periferias. no Brasil, em média, metade da população não tem acesso à internet, isso fica ainda mais grave quando a gente considera a questão econômica, quando se pensa em quem ganha até um salário mínimo, esse número aumenta até 60, 70% que não tem acesso à internet, então a gente construiu uma rede média comunitária que distribui internet gratuita, a gente construiu ela baseada em open source, em redes livres e essa rede hoje a gente tem um piloto na periferia de Niterói, que é uma cidade do Rio de Janeiro, que atende mais ou menos 200 moradores e cerca de 75 residências entregando internet gratuita, isso a gente está conversando com outras organizações de base comunitária para poder replicar esse tipo de iniciativa em outras comunidades também, não só aqui no Fonseca, em Niterói, no Rio de Janeiro. Bueníssimo. Bueno, Felipe, o projeto também teve um componente... muito bom, muito bom, o projeto teve um conteúdo de inovação muito interessante que a IT usou para ter uma necessidade muito específica para as comunidades da periferia quanto ao abastecimento de água, o que você pode contar sobre esse componente como coordenou com a rede que vocês montaram? Ah, maravilha. O que acontece? Existem muitas iniciativas de redes livres, tanto no Brasil quanto em outros países, vários colegas aí junto no LACLIC, e o que acontece? Uma coisa que a gente sempre observou é que muitas redes livres têm dificuldade em gerar recursos por conta própria, para a manutenção, para a operação da rede, e a gente começou a pensar em cima disso o que uma rede mexe comunitária poderia tratar além do acesso à internet. Começamos a pensar outras dores comuns, uma coisa que a gente brinca é que periferia é periferia em qualquer lugar do mundo, a gente tem muito mais coisa em comum do que a diferença, e uma coisa que a gente sofre muito aqui é com a falta d'água, o abastecimento de água escasso, irregular. Hoje, no Brasil, cerca de 15% da população tem problemas de acesso à água, dos 5 mil e tantos municípios, os 850 são reconhecidos oficialmente em crise hídrica, e aqui no nosso caso, por exemplo, na nossa periferia, a gente tem água e abastecimento só três vezes na semana. Então, baseado nisso, a gente construiu uma rede de sensores, um IoT, que identifica quando está caindo água, e a gente uniu então essa dor, essa, vamos dizer assim, fraqueza das redes livres, da dificuldade de gerar recurso por conta própria, com essa dor do desabastecimento da água. Então, unimos essa dor a uma oportunidade onde a gente alerta, a gente notifica os moradores por SMS quando está caindo água a partir dessa rede de sensores que está pendurada nessa rede mesh que distribui a internet. Então, toda vez que está caindo água, o morador recebe lá, olá, hoje está caindo água, e anexo a esse alerta, a gente criou essa funcionalidade, a gente implementou no final do ano passado, que é integrar um anúncio, uma propaganda junto ao alerta. Então, além do olá, hoje está caindo água, vai ali uma propaganda do próprio bairro, da própria comunidade, quer dizer, uma oferta na padaria, uma oferta no supermercado, uma oferta do bairro, ou, por que não, um profissional morador do próprio local queira anunciar o serviço dele, de forma que todo esse ecossistema, essa cadeia, fique dentro da própria periferia. O que a gente brinca na periferia é o nós por nós, mas, de repente, pode-se falar no empoderamento, tudo mais, mas aqui é nós por nós mesmo. Então, a gente construiu esse IoT com essa proposta de anúncios local ali, rodando dentro dessa rede mexica comunitária, exatamente como uma fonte de recurso não nossa. Aqui a gente opera essa rede, mas, como foi tudo feito em open source, a nossa proposta, que é o que a gente está costurando com outras organizações de base comunitária, é que, em cada local, o próprio morador, a própria comunidade, ela também gerencie esses anúncios para gerar o recurso, para manutenção, para custeio dos links, para manutenção, troca de equipamento, de algum equipamento, de defeito, enfim. E convido a todos aí que quiserem conhecer mais, está lá no nosso GitHub, como rede, e o projeto é aberto, e quem quiser participar vai ser muito bem-vindo. Estamos juntos. Bom, excelente. Bom, um gusto enorme escutar-te. Excelente. Muito obrigada. Foi realmente muito bom ouvir suas explicações e saber como vocês trabalham para colocar a conectividade com as comunidades no eixo. Realmente é uma característica que distingue a iniciativa que vocês têm. Então, parabéns por isso. Temos muito poucos minutos e temos uma pergunta. Então, gostaria de convidar Paulo Oteg, do staff do LACNIC, para fazer as perguntas. Olá, Caro. Muito obrigada. Vou ler a pergunta de Mark Urban, que diz, tem um continuum entre o mundo real e o digital, mas não está potencializando essa violência pela anonimidade que profecia ou parece proficiar no espaço digital? Sim, essa é uma outra questão, o anonimato, o direito de permanecer anônimos. Às vezes, pelo que percebemos, eu divido com nossas colegas, isso não nos favorece. É muito fácil colocar comentários na mídia social por conta falsas, não saber realmente quem está atrás disso. No fim das contas, somos pessoas que estamos colocando nossas opiniões e estamos exercendo essa violência. Então, eu acho que, em oposição ao mundo real, onde a maior parte do tempo você pode ver seu agressor, pode ser seu marido, seu namorado, seu colega de sala de aula, no âmbito digital, no âmbito digital, não é a mesma coisa. Então, é potencializada a violência porque você não sabe de onde que vem, você não sabe quem está por trás disso, também não sabem o que que vem, o que que eles estão fazendo com você. Então, todas as reflexões, construção de conhecimentos que estão ocorrendo em torno disso, tem muitas arestas. eu acho que também não pode ser preto ou branco, temos que visualizar o que tem no meio e os outros direitos digitais que estão também no meio, que resolvem sair para a justiça, tudo que tem em favor ou contra, também dependendo de cada país. Então, de fato, são muitas as arestas, os atores que estão sempre presentes, por isso, eu acho que isso é potencializado e é um âmbito muito maior quando você vive uma violência digital, é diferente da física, que aí na física você vê com certeza o rosto, pode sentir o cheiro, pode, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas é uma grande discussão isso de ter o direito ao anonimamento. Excelente, Evie, eu gostaria de fechar que parabenizando essas três iniciativas, os prêmios Frida 2020, esses três projetos, nos deram uma noção de diversas frentes que ainda, nas quais ainda temos muito a fazer, tem muitas oportunidades para cooperarmos e construirmos uma internet segura, inclusiva, na nossa região, e aproveitar para convidar os participantes do evento para participarem dos programas Frida se candidatarem para o programa Frida 2021 na parte de segurança, estabilidade e segurança, temos uma oportunidade muito boa para todos aqueles que tenham interesse em implementar iniciativas na área técnica e convido também vocês para lerem a web, os projetos que ganharam subvenções, muitos que, os vencedores da região, esse ano foi o NIC Argentina, Universidade Autônoma do México, Universidade Federal do Rio Grande, colega do Sedia, Universidade de Palermo, RNP, dentre outras várias organizações, então, o intuito é que o programa Frida seja um recurso para vocês e convidamos todos a se candidatarem, com isso vou encerrar, muito obrigada, voltamos à Macarena.